Nesses últimos tempos vazou várias imagens de players utilizando a Kimi basicamente qualquer arma e junto com essas imagens, é claro, vários players, a maioria dos players começaram a fazer perguntas de se tem como fazer isso, como fazer, se é um bug, e mano, já respondendo a primeira pergunta sim, tem como fazer isso e eu vou estar ensinando a vocês nesse vídeo então fi, assiste ele que tá muito show Opa e up, pessoal, beleza? Aqui sou o Baziante com mais um vídeo que eu vou botar no mobile aqui no canal aí, manos, como eu disse no começo do vídeo, eu vou estar ensinando a vocês a começar a fazer isso daqui, ó, cara usar a Kimi em todas as armas do game obviamente, você não vai conseguir estar jogando com a Kimi em todas as armas e sim, só tá aparecendo aqui no lobby, pra você tá pintando, fazer algumas coisas aí que eu achei isso muito top, tá ligado? provavelmente isso é o bug, sim, eles vão estar corrigindo, mas vamos aproveitar pra tá fazendo uma zoeira enquanto isso tá no game, manos, é muito simples tá fazendo isso mas antes, já deixe o seu like, escreva o canal, todos os dias tem vídeo novo às 2 da tarde e 6 horas aqui no canal, beleza? e manos, só vamos, como você vai fazer isso na sua conta aí? você vai vir primeiro aqui no Battle Royale, beleza? armamento, lembrando que não dá pra jogar, beleza? só vai aparecer no seu lobby pra você tá tirando um print ou tá fazendo uma zoeira aí e um vídeo editado, tá ligado? isso eu achei muito show, manos Battle Royale, armamento, vem aqui no seu slot qualquer slot, clica aqui em personalizar armas de entregas aéreas clica nela, e você vai tá fazendo o que primeiro? vai vir aqui em SMT e vai tá equipando, manos, a FNEC, beleza? vai equipar a FNEC, vai vir aqui armeiro vantagem e vai tá colocando a a Kimbo nela, a duplas nela, beleza? só faz isso, deixa eu tá colocando aqui visual padrão e só isso, não clica ali em mostrar na sala do BR e qual que é o segredo agora agora, galera? equipou a FNEC, colocou ali a Kimbo nela a arma que você quer que apareça no lobby você vai fazer o que? vai vir aqui, por exemplo, eu quero que a NA-45 apareça no lobby com a Kimbo você vai vir aqui na NA-45 armeiro, beleza? confirmar e vai tá colocando visual padrão, não precisa, mas coloca aí e vai colocar mostrar na sala do BR, beleza? a arma que você quer que apareça no lobby com a Kimbo você vai tá colocando mostrar na sala do BR a FNEC você não coloca só equipa a FNEC, beleza? essa arma aqui, ó você não vai equipar acho que até equipei sem querer, ó vamos vir aqui na FNEC de novo FNEC, vou equipar ela você equipa a FNEC, coloca a Kimbo aí vai na arma que você quer que apareça no lobby e apenas coloca em mostrar na sala do BR feito isso, você vai fazer o que? vai vir aqui, ó clássico, pode entrar em qualquer mapa e vai entrar em uma partida do game, beleza? vai entrar aqui rapidão deixa eu mostrar pra vocês bom, entrei aqui na sala do BR já pode quitar, beleza? quita aqui rapidão não deixa começar a partida senão você vai perder ponto não sei se você já perde ponto aqui no lobby mas quitou, velho só se liga no que vai acontecer eu coloquei a NA-45 deixa eu tá quitando aqui rapidão na calma, na calma volto lá pro lobby inicial e tá aqui, galera a Kimbo na NA cara, isso daqui é muito bizarro isso é mais da hora que funciona com qualquer arma tá ligado? não testei todos, obviamente mas testei vários aqui e funcionou mano, isso é muito louco é uma bobagem, mas cara, vou confessar que é uma coisa da hora imagina quem aí o que vocês acham? seria da hora aí tá a Vila Kim e todas as armas o que você acha de uma Kimbo na NA-45 você gostaria? ou você também gostaria de colocar aqui uma Kimbo em uma MS-MC? imagina nossa eu nem penso eu nem penso e é isso muito simples é algo que bem bobo tá ligado? porém eu curti bastante eu resolvi trazer eles pra vocês até porque quando eu postei na minha comunidade muita gente curtiu ficar no lobby tá ligado? a maioria falou ali que lógico que não gostaria que tivesse pra jogar mas que tivesse no lobby gostaria então é por isso que eu trouxe pra vocês esse vídeo aqui beleza? provavelmente eles vão corrigir daqui a pouco mas por enquanto dá pra gente dar uma zoada aqui eu não gosto desses bugs essas coisas aqui no canal não sei se é bug mas eu não curto tá ligado? porém esse daqui só vai ficar no lobby não vai estar te dando vantagem em nada e manos claro que eu não vou finalizar o vídeo por aqui vou estar entrando em uma partida ranqueada beleza? então velho se você curtiu deixa o seu lado inscreva no canal bora compartilhar pra geral e se você não vir a minha classe de MSMC no meio do vídeo vai estar aparecendo pra vocês beleza? então enfim bora que bora pro partido let it go nós queremos aqui no mapa raid dominação dominação não raid point só tá caindo raid point agora e velho falando um pouquinho mais sobre esse bug imagina que seja bug cara eu acho da hora tá ligado? eu acho que deveria ter ali um botão onde você coloca pra tá fazendo isso tá ligado? porque é algo que dá pra fazer uma zoeira da hora tá ligado? além de aparecer no lobby ali ficar com um jeito da hora você poderia tá fazendo uns vídeos ali mais editados tá ligado? acho que fica muito show isso eu acho que poderia sim ter um botão ali pra tá colocando isso em vez de tá fazendo todo esse paranauê aí né cara também tem pra mim o que vocês acharam muito simples tá fazendo isso bora minha kill obrigado time bem simples mesmo caralho boa vamos na calma vamos na calma lembrando vai tá aparecendo a classe pra vocês nesse vídeo porém se você quiser saber mais sobre a classe em si vai tá aparecendo o vídeo agora pra vocês que eu trouxe falando a respeito beleza onde eu ensino passo a passo de como fazer a classe dela eu mostro na verdade duas variações da classe pré-MSMC aqui só vai aparecer uma imagem pra vocês eita porra pinei pra caramba mas bora que bora focar agora na partida deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui só vamos os caras estão doendo a vida tô no mestre 1 ainda calma pode puxar eita porra ah eu pensei que era do meu time filha da puta bora 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 tem que pegar esse b aí esse b não o que eu tô falando de dominação gosto tanto de dominação que quando erra de ponte me dá essa arma sua obrigado vamos lá cá vamos lá cá eita porra puxei bom time me dá essa IDH aí o IDH tá bizarro ui ah velho sério que acabou a bala sério que acabou a bala msmc de longe não vai não mas de perto vai filha da puta bora time pega esse ponto aí mano não pode perder isso daí não ah mano ah você tá de sacanagem cara só de chegar o bagulho explode só de que agora o respaldo tá mais estranhão né isso daí ajuda atrapalha também pode ser calma vai pô me salvar obrigado time segura segura boa caraca que coisa é essa cara é raio de core mano rushei vá calma vamos lá cá vamos lá cá eita porra nossa o cara soltou o escudo bem na hora mas vai se ferrar também porque eu vou nascer aqui ó boa matei todo mundo esquece vem não sai calma nossa me matou até da parede não queria falar nada não segura segura isso do lado ponto muito bom isso opa calma aí mano já que vocês continuam assim no gameplay só vou passar aqui pra vocês a classe rapidão se vocês quiserem saber mais a fundo sobre essa classe clica aí no vídeo que vai estar aparecendo agora pra vocês que eu trago ela em si beleza bom aqui no cano eu coloquei o atirador WC coronha sem coronha laser OWC tático muito importante munição 36 projéteis mais importante ainda e no cabo eu coloquei o fita aderente em boachare que vai tirar menos 13.2% de eco vertical que é muito importante pra MSMC se você quiser outra variação dela vai no vídeo que vai ter outra variação beleza é isso pode continuar com a gameplay primeira vez não gostei não mas agora eu tô curtindo pra mim né porque quando o inimigo nasce do lado do polder eu não curto não ixi mano mentira 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 velho acabou a bala mano nossa o cara saiu vivo hein do outro salvou ele segura o time segura carrega a noise que eu tô jogando nada primeira do dia puxei me dá essa rush tem um carrinho vindo atrás de mim bora, bora, bora dois caras vai fora dá as que a gente quiser deita rapa todo mundo boa time carai Lulinha mata todo mundo pô eu tentando matar de longe pula por que que eu tô usando essa vai pra bater vai pro eu bom mas você vai ai vai entrei boa fala que eu vou nascer do lado do ponto mais ou menos tá bom vai prosa a próxima ui me salvar ah velho que cara cagado boa time ai que cara que susto segura um pouco segura um pouco enfim ninguém vai entrar aqui não pode ficar suado boa mano isso é foda cadê cadê o cara mata ele ai manos ai eu peguei mosquei vai pô seguro 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 calma 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 a babala boa time ganhamos nossa senão ganhamos ainda nossa senão ganhamos ainda bora, 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 bora perdemos velho entro, 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 entro cadê o time meu deus boa time ah não perdemos caraca que desgrama que desgrama boa boa próximo próximo boa time que que é isso se eu perder essa partida parar de jogar agora caralho mano mas é isso espero que você gostar espero que você tenha entendido como faz é um bagulho bem simples hein bobo mas eu curti cara eu tico esse bagulho aqui no canal porque eu vi muita gente pedindo também muita gente falando sobre isso e é isso velho falou e tamo junto até o próximo vídeo a nós tchau